Ó, se bora assim, assim ó Aô, galera, começando aqui Eu sou o Rosão, o Paulo Moraes Se bora assim, ó Esse aqui meu pessoal ainda com a vogada aí, ó Segura só no ritmo aqui, ó Se bora assim E tome, porra A lei da vaquejada é dura Parece loucura, precisamos dedicar Tem tanta gente que não entende Já não compreende, não adianta explicar Por isso que eu sou assim Meio duro e bruto, deixa eu me levar O beijo da mulher amada A vaquejada é meu melhor lugar O beijo da mulher amada A vaquejada é meu melhor lugar Segura assim, ó Não vale a pena Eu sei que vale muito a pena Mas eu não posso deixar a vaquejada e a dorada Por causa de uma mulher E muitas vezes Eu me pego pensando E se um dia arrepender E procurar meu grande amor E ela não me quiser E ela não me quiser Vai, cara, que não vale a pena Eu sei que vale muito a pena Mas eu não posso deixar a vaquejada e a dorada Por causa de uma mulher E muitas vezes Eu me pego pensando E se um dia arrepender E procurar meu grande amor E ela não me quiser A lei da vaquejada é dura Parece loucura Precisamos dedicar Tem tanta gente Tem tanta gente que não entende Já não compreende Não adianta explicar Por isso que eu sou assim Meio duro e bruto Deixa eu me levar O beijo da mulher amada A vaquejada é meu melhor lugar O beijo da mulher amada A vaquejada é meu melhor lugar Chama! Não vale a pena Eu sei que vale muito a pena Mas eu não posso deixar a vaquejada e a dorada Por causa de uma mulher E muitas vezes Eu me pego pensando E se um dia arrepender E procurar meu grande amor E ela não me quiser Não vale a pena Eu sei que vale muito a pena Mas eu não posso deixar a vaquejada e a dorada Por causa de uma mulher E muitas vezes Eu me pego pensando E se um dia arrepender E procurar meu grande amor E ela não me quiser Chama o papá E começando assim ó Coladinho com meu vento Simbora vai! Tchau, 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 tchau Não aguento essa saudade Está me tirando som Tô bebendo, tô largado Tô largado Feito um cachorro sem golo Se ela não me quer mais Se ela não me quer mais Hoje vou enlouquecer Hoje vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa Andorinha Boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como a Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Seu hora diz Joga no passivo, hein Esse é sucesso Nosso som é maçã Você vai gostar Piseiro tá rolando Não pode parar Dança na roça é assim Segura minha mão E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu Vem dançando assim pra mim Se jogando o passivo Vamos juntos Chamega O piseiro vai compar Vem dançando assim pra mim Se jogando o passivo Vamos juntos Chamega O piseiro vai compar Nosso som é maçã Você vai gostar Piseiro tá rolando Não pode parar Pensa na roça é assim Por a minha mão Que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dançando assim pra mim Se jogando o passivo Chamega O piseiro vai compar Vem dançando assim pra mim Se jogando o passivo Vamos juntos Chamega O piseiro vai compar Vem dançando assim pra mim Se jogando o passivo Vamos juntos Chamega O piseiro vai compar Vai dançando assim pra mim Se jogando o passivo Vamos juntos Chamega O piseiro vai compar O piseiro vai compar O piseiro vai compar O piseiro vai compar Tem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aqui pronto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei que você tá carente, que já me falou Mas na verdade foi você quem gostou Quando a gente fez amor Vem, vem, eu tenho meu amizade Quando dá vontade, se sinta saudável Se sinta carente, vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na tua cama A gente faz amor Eu tenho meu WhatsApp Quando dá vontade, se sinta saudável Se sinta carente, vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na tua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aqui pronto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei que você tá carente, que já me falou Mas na verdade foi quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Chama, chama Chama, chama Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade, se sinta saudável Se sinta carente, vão lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na tua cama A gente faz amor A gente faz amor Se sinta carente, se sinta carente, vai lembrar da gente Me chama Que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na tua cama A gente faz amor A gente faz amor Segura, vá Quando o seu olhar cruzou com meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chave, só pra tchau Queria mesmo, não me apaixonar Entreguei, entrega Entreguei, entrega Entreguei, entrega Quero tanto teu amor Quando eu me apaixonar Entreguei, entreguei, entreguei Quero ser seu amor Quero ter você Quero ter você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o seu olhar cruzou com meu olhar Lutei, eu tentei, eu tentei pra não me apaixonar Ah, ah, oh, 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 oh Fiz um charminho, só pra tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei, me apaixonar De amor, cena de amor Cena de amor É errado, mas é gostoso Tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá ficando do lado O cara nem sonha Quando ela vem me ver Tá pra de prazer A raiva, o estresse Comigo ela esquece Vem! Imagina se ele soubesse Quem sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá ficando do meu lado O cara nem sonha Quando ela vem me ver A raiva, o estresse Assim comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Que sou eu que estou tirando o teu cangote É foda É foda Respeita, bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior Chama! Foda! Bora tomar uma Bora, bebê, bora Galera do interior É foda! Respeita, bebê Que pra curtir não tem hora Bem-vindo, se dá vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Que a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade Aumenta o som do parentão Bem-vindo, fica a vontade E aqui é interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Que a gente não tem besteira A gente chama na pressão Que tem forró de verdade Aumenta o som do parentão A galera do interior É foda, bora tomar um bora, bora beber, bora galera de interior Bora beber, bora galera de interior É foda, respeita beber, que pra curtir não tem hora, bebê Me chama no piseiro e vem, 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 vem E tá bonito demais, se balança Aqui é interior, terra de gente bonita, aqui tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem forró de verdade, aumenta o som do paredão O vindo fica vovado, aqui é interior, terra de gente bonita Aqui tem seu valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera de interior É foda, bora tomar um bora, bora beber, bora galera de interior É foda, respeita beber, que pra curtir não tem hora, galera de interior Respeita beber, que pra curtir não pior A galera de interior Olha, pera, bora beber, um abraço todo especial, a hora a todos vocês Muito obrigado, gente Tá pensando que cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, chama! Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou andar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou andar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chama! Você tá pensando que cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois me esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou andar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou andar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou andar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vou se preparar que hoje a noite Eu tô pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se preparar que hoje a noite Eu tô pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra viga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra viga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama, chama, chama Ela dispensa baladas amigas pra viga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Segura, papai Segura assim, por favor, não pode parar assim Hoje eu vou na tua casa Me espere no portão Coração desarrumado Coração desarrumado O mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar Querendo voltar boninho Na escuridão da noite Vem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Vem! Nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa Vai! Ó o povo rir assim, ó Segura, segura, segura Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pra de madrugada O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Vou entrar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer paixão errada Vou viver a minha vida A chama Esquecer o que bastou Só não quero eu voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que bastou Eu não quero eu voltar Conviver com esse amor Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu Quando, 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 quando Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vem! Eu vou fazer amor com ela Segura, vem! Na boca da minha mulher Saiu que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Simbora, simbora Ela não larga eu E eu não largo ela E quando, quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Ela chama Eu vou fazer amor com ela Eu vinha na velha O pato atravessou O dobrado ia mateu O pato de vovô Eu vinha na velha O pato atravessou O dobrado ia mateu O patinho de vovô Quaraquá, quaraquavá Fala, sacrava, 15 de novembro Ferreira, dominguinho Simbora No outro dia Foi a maior confusão O pato de vovô É bicho de estimação No outro dia Foi a maior confusão O pato de vovô É bicho de estimação Quaraquá, quaraquavá 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 O negócio foi de lascar Quaraquavá 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 Chama O negócio foi de lascar Vem, amém Homem, forró Homem, forró Homem Mas olha que foi Mas olha que foi O negócio foi do Paulo Moraes Mas olha que foi Mas olha que foi O sapona tá gemendo O meu do Paulo Moraes Mas olha que foi Quem vai O negócio foi do Paulo Moraes Mas olha que foi Pois olha que foi O negócio foi